Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo Dessa vez fazendo pro canal, galera, um vlog importante que eu preciso conversar com vocês, beleza? Então galera, vamos conversar aí, beleza? Já pega esse vídeo, se algum amigo seu conhece o canal, mas se não conhece Manda também pra ele poder se inscrever, beleza galera? E vamos conversar um pouco Galera, basicamente o que eu vou falar nesse vídeo é algumas coisas que estão acontecendo aqui no canal Que eu preciso explicar pra vocês, né? Basicamente isso Bom, primeiramente vamos falar sobre a série Lua Cheia Todo mundo sabe, conhece a série Lua Cheia, que é uma das séries que tem a maior visibilidade aqui no canal E vocês adoram, são apaixonados pela série e sempre pedem pra mim trazer E galera, vocês devem perceber que faz um tempo que a série tá meio, tipo, diferente do que tava antes Não tá seguindo realmente o roteiro que era pra tá seguindo e eu preciso, merece uma explicação Basicamente o que tá acontecendo, galera, vocês conhecem o Star, ele faz o Lucas na série E ele tá com alguns problemas pessoais, galera E a gente não tá conseguindo gravar essa série, por isso É, foi bastante tempo que eu consegui levar a série, criando novos episódios e tal Porém, mano, chegou num lugar da série que não tem mais como seguir sem o Lucas Mas calma, eu não vou encerrar a série, fiquem tranquilos Eu vou dar uma pausa nela, pelo menos por agora A gente tá tentando ver um jeito pra poder continuar a série, beleza? Eu prometo que eu vou tentar me acessar no jeito mais rápido possível, beleza? E é por isso que a série vai dar uma pausa no canal Antes que vocês perguntem, pô, cadê o Lachê e tal Então é exatamente por causa disso, beleza? Mas aí vocês sabem que temos outras séries aqui no canal Como Aventuras Escolares, que começou agora e estão curtindo pra caramba Histórias de um Vampiro, que é uma série que vocês gostam demais, mano Acho que depois de Lachê é a segunda série que vocês mais gostam E Arqueiro Verde tá voltando aos poucos, com alguns episódios e tal Pra continuar a história, beleza? Basicamente isso, essas três séries aí vão continuar no canal, beleza? Bom, todo mundo sabe que eu tava querendo postar Vamos para outro assunto agora Então, todo mundo sabe que eu tava querendo postar vídeo às oito horas da noite, galera Às oito horas, tipo, vlog, no caso Então seriam três vídeos por dia Um ao meio-dia, outro às seis e outro às oito Só que só tá saindo dois, galera O fato é que, mano, eu tô tentando me organizar agora, entendeu? Pra poder conseguir gravar realmente todas as séries bonitinhas, certo? Pra daí conseguir trazer os três vídeos por dia, beleza? Então, vou tentar aí nessa semana agora Nesse resto de semana Tentar me organizar pra semana que vem Já começar a ter os três vídeos certinho por dia, beleza? Prometo pra vocês que eu tô tentando me organizar E, mano, eu sei que eu vou conseguir me organizar certinho, beleza? Vai vir várias coisas novas aí Pelo menos, acho que nesse final de mês E no começo de setembro E vocês vão curtir pra caramba, sério Uma dessas surpresas, possivelmente, vem antes, galera Que eu sou meio ansioso Vou querer postar antes aqui no canal, beleza? Então, galera, conto com o apoio sempre de vocês Em todos os vídeos É importante vocês me seguirem em todas as redes sociais Me seguem no Instagram e no Twitter, galera Que eu tô direto lá, beleza? E, mano, é isso Tamo junto sempre, beleza? É nóis, galera Manda esse vídeo pra um amigo seu aí Que é inscrito no canal, beleza? E é nóis Tamo junto sempre É isso, galera Valeu Falou e foi! E aí E aí E aí